olá pessoal do transporte seja bem-vindos a mais um canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer a linha 501 cascatinha aqui no mapa do morro alto tá bom estou aqui com o neobus thunder 3 chassi mercedes-benz lo 916 e hoje nós iremos fazer essa linha 501 saindo aqui nesse morro do terminal mas antes pessoal gente se inscreve no canal ativa o sininho deixe seu like compartilha e se inscreva no canal no último vídeo eu falei que ia fazer um trecho uma linha com o nele no quarto articulado só que aconteceu eu tava tentando baixar os mods e não consegui entendeu aí eu tô fazendo essa linha aqui pra vocês tá bom tá bom começar o micrinho né é muito fofinho mas é para essa linha aqui e isso é muito básico eu soube minha raio que você recebe o... é e eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei, mas... ali na frente tem uma curva que não tem as casas aqui do lado não tem nada então a gente toma muito cuidado, mais um ponto, que é meio rápido mesmo, que é muito acelerado a gente toma sempre muito cuidado com a gente tem uma calçada aqui a gente tem uma calçada muito cuidado aqui a gente não tem as casas que estão no contato, ela tem as casas que estão aqui tá bom, passa pela peraça beleza, beleza Eu não posso fazer isso aqui, se for a gente não vai Eu não posso fazer isso aqui Eu não posso fazer isso aqui Eu não posso fazer isso aqui Vamos descoberarça aqui Eu não posso fazer isso aqui Agora eu vou acelerar Assim é acelerar hein galera, assim é acelerar Agora como aqui já é reto, então a gente vai... Eles são cegos alfogados Eles são cegos alfogados Porque olha, parei ali na frente deles e eles não vi E o que é? Eu não vou acelerar, não vou acelerar Eu não vou acelerar Eu não vou acelerar Eu não vou acelerar Eu vou acelerar Eu não vou acelerar Eu não vou acelerar Eu não vou acelerar Eu não vou acelerar Eu vou acelerar Eu não vou acelerar Só roça É que é umओ такое A música aí é porque a gente não falou a música na rua que eles falam a música passando. Esse mapa diferente do último vídeo não tem uma taceta, já tem um traçado vermelho lá em cima. A música que é um traçado vermelho lá em cima. A música que é um traçado vermelho lá em cima, já tem um traçado vermelho lá em cima. A música que é um traçado vermelho lá em cima, já tem um traçado vermelho lá em cima. A música que é um traçado vermelho lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se não dá pra cair muito, né? Um dia. Seguindo viagem aqui agora, o ônibus tá lotadíssimo, né? O ônibus também tá lotado. Um, dois, três. Vamos ficar deslizando. Galera, vou deixar nos primeiros vídeos da descrição, vou deixar o mapa aí, tá bom? Pra vocês já acessarem, tá bom? Um mapa e um ônibus aqui. O ônibus aqui é o... O ônibus aqui é o... O ônibus aqui é o buscador, tá? E aí galera, alguém já gravaram lá no R$1.000, os carros que foram lá? Porque uns 150 ônibus de Trapa do Paulista, Imperador, toda unidade, até alguns dos carros zerados, desativados, foram lá para o que você disse no Rock in Rio. Nossa, veio outro, comparando esses carros de 2011 e 2010, comparando com os BRD de lá, meu, acho que mil vezes melhor, não é verdade? Queria gravar lá? Queria, mas dinheiro para ir para lá não tem, né? Deixa eu parar nesse ponto aqui. Eu sei que nem precisa parar nesse ponto, mas eu parei porque eu fiz, e se esse povo não quiser vir, eu vou... Eu disse que não vem. Eu tô focado. Olha, meu irmão, eu cheguei do lado dos brindinhos e é. Tá bom. Achei que eu tinha que ser mais... Mais gordão, né? Cortinho. Achei. Achei. Eu não vou ficar aqui. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo bem curtinho E é isso pessoal, tamo junto, é nóis, falou, fui